Música Olha quem acordou em pé hoje, vazia Descobrimos o problema da nossa ida que não funcionou ontem Ó, aqui embaixo, mas tá rasgada a costura, gente Aí tava entrando água e tava vazando Mas tem que ir lá trocar, trampa, hein? Muito trampa, até descobrir o que que é Vamos lá trocar É lá trocar, né? Seis mil reais, é assim que se faz Sim O duro é colocar isso aí dentro da caixa agora Também tô pensando nisso Nossa, colocar até um saco preto Meu Deus do céu, quero saber como é que murcha agora Ah, murchar é do ladinho Isso aqui Isso Murchar é de boa O problema é encher, filho Sou um sacrifício Ah, não tinha trava? Não sabia como tava enchendo? Ah, o próximo todo mundo vai ser mais fácil Gente, pra quem acompanhou o vídeo onde eu comprei uma caixa de seis mil reais Sabe que eu comprei uma hidromassagem e deu um probleminha Tava vazando, tava funcionando Descobrimos o problema, como vocês viram aí Era um furo que tava lá dentro, tipo, perto do negócio, assim, da... não sei o nome Mas tinha um furo lá, tava vazando, tava deixando encher o negócio O que que a gente fez? Fomos lá na loja, trocamos o bagulho e agora estamos com uma nova Agora sim, tá enchendo essa parada e ó, nenhum vazamento Nenhum, nenhum A bagulho é deus, né? É, porque é caro, hein? Pô, se é, viu? O calor que tá aqui, a água tá até quente Não, tá geladinha Tá geladinha Tá geladinha Ó, você vê, gente, foi muito, eu que uns 15 minutos colocou, entendeu? Uns 15 minutos Tem que deixar só no mínimo ali, pra onde que entra quatro pessoas Aquilo aí é que sai a borbolinha? Sai já d'água Nossa Isso é uma massagem no meu calor Edu, eu vim aqui, é a prova d'água? Deve ser Eu acho que é Tem uma capa em cima? É, que parece uma capa É, então, isso aí é a prova d'água O dele ali é um controlezinho E ele sai e ele é tudo acrado, é a prova d'água É Você vê a extensão dele, é tudo encapada Tá, o negócio é o quê? Pra esquentar essa parada A gente tem que segurar aqui, hein? Beleza Nisso, nossa, tem que ir pra fazer, não tô vendo nada Aqui, ó Colocar em Celsius E aí a gente sobe a temperatura no máximo Pra esquentar o máximo que der O mais rápido possível Tô colocando aqui, ó, 40 graus E aí quando eu apertar esse botão aqui É que vai esquentar, moleque Precisa tá cheio pra começar a esquentar O calor que tá vai esquentar automaticamente Não precisa nem do motorzinho Tá, Luquinha, eu vou levar o Gustavo lá na mansão Fica de zóia aí Quando der certo Você aperta o botão de foguinho ali pra esquentar Quando cobrir já o... Aham, você desliga a mangueira Aperta o botão de foguinho pra esquentar E a gente deixa tampado Isso aqui, ó Deixa tampado certinho Porque ele vai esquentar rapidão O calor tá aqui Não precisa nem deixar tampado Tô deixando o sol mesmo Que bagulho é que não agar Mas aí queima Aqui você vê, ó O plan já tá quente aqui já, ó É Nossa, imagina só deitado ali, ó Os braços pra fora É o final, eu vou colocar o final Lembra o Tinho Ovo que a gente tá assistindo ontem? Ah Vou colocar a TV aqui a noite E ficar só aqui, ó Hoje eu vou dormir no Dudu O Edu, acho que ele vai fazer um esquema aqui de coca Uma TV aqui fora assim, ó Tampar certinho pra não cair escorreado Pra colocar a TV aqui e virar o negócio certinho Ah, eu assisto o decorado só aqui, ó Tinho Ovo aqui, ó Tá nos projetos, tá nos projetos E uma coquinha zero geladinha Uma coquinha zero Com gelo Com gelo, limão Com experiência Limão Ó, um pouquinho Um salgadinho assim, sabe De bacon, assim Caso bolinha de bacon Pra completar Um sanduichinho É, pra completar um sanduichinho Natural Então, natural Edu, faz igual que você tá na praia Que eles colocam um palitinho Que você aí E come Quem que vai fazer tudo isso agora? Ah, eu faço Pra assistir a sériezinha aqui, ó Tu é doido, garotinha? Se eu não tinha isso aqui Agora que eu vi É Você coloca aqui a cabeça Não, não Você sabia assistir por mim Ó, ó Faz o contrário Deitado aqui Televisão ali Bração aqui Tinho Ovo ligado Coquinha Petiscos Que é mais chique, né? Não precisa falar assim Deitado, é petiscos Brabo? Deixa a cabeça aí Pra você ver se é bom O Poképão, né? Mas Mas é que tá Você vai tá sentado E vai tá só com a nuca É tipo isso mesmo É que vai ser um pouco mais alta, né? Nossa, o mec já é bom, né, Edu? Então fica aqui mesmo, cara Vou te levar pra casa, bora Fica pra casa, pra quê? Daqui 40 minutos Só a casa Você voltou pra casa O Edu falou que a minha casa é hoje aqui Vou banhar de jacuzzi Banhar A galera falou que é certo falar banhar também, sabia? Aí tu fala Só que na piscina não, né? Por quê? Porque você não tá banhando Você tá entrando só na água Mas qual que é na onde que eu vou falar banhar, então? Banhar é só no chuveiro Mas a galera não falou que é certo falar banhar? É certo falar banhar no chuveiro Ah Porque você tá tomando banho, entendeu? Você tá se enxagando Ah, mas pra mim é banhar do mesmo jeito Tô molhando tudo lá e... Ah, sei lá, tem gente que fala banho de piscina também, né? É É verdade, dá pra saber Não dá pra saber, cada um tem esse jeito de falar, né? O que? Alguém comprou sushi Esse do Valvão, né? Valvão não é um pico É, tá fazendo um lá, esse pai comprou sushi Mas, Alô Não importa esse papo Everybody wanna be like me Tá Você quer seu guarda-roupa agora, né? Sim Agora tudo aqui Até comprar uma gaveteira, sabe? Uhum Botar uma gaveteira aqui Ih, tu vai ficar mostrando a ferida Tá com vergonha? Não, e quê? Você é magrinho, pelo menos Cadê? O que? O que? Aqui que eu falei pra você, ó Aqui, ó Ah, é? Sabe o que que eu descobri? Isso daí não é por causa do sol, não Isso é porque a madeira tá maior Tem que dar um talinho aqui E aí ela fica sentada direitinho Ai, cansei de pegar as caras, filho Cadê o monitor, Paulo? Tá lá, tá lá no outro Tá roubando ainda O leque tá abrindo Preciso de algumas coisas a minha aqui Meu tripé que ficou Aham E aquele cabo USB USB Qual o tripé? O da Joby Um pequenininho de celular? Não, um grandão Grandão Tá na parte do MyColo Oxi, o lugar roubou? Não sei Acho que não Mas acho que deve ser esquecido lá, né? Félix Valeu, Vitor Vixi Lá, vim Tudo bem? Vim resgatar o cabo Dessa vez Eu que estou roubando Começando a roubar demais Aprendi com você, né? É, vamos falar, né? É que é digitado, né? Não faça o que você não quer Que faça com você Ladrão que rouba ladrão Mil anos de perdão Fica tranquilo Eu não sou ladrão, Arô Mas tá virando Não, Arô Tá virando O que você tá olhando aí, Chapababá? Tá vendo? Tô quase pegando uma bateria dessa aqui Mal sabe ele que eu já peguei uma Mal sabe você que eu já resgatei de volta Mal sabe você que eu resgatei resgatado Porque eu tenho quatro Ali tem três Ali tem mais uma gravada Ali, ó Ali, ó Mais uma E tem mais uma na câmera Agora vou no meu bolso É só até chegar a minha Nunca vai chegar Eu sei Preciso de mais alguma coisa? Só isso mesmo Tá bom O que você tá fazendo aí? O dia todo vendo o jogo? O dia de São Paulo Nossa, mas que vida boa, hein? Vem assistir o São Paulo é vida boa, meu Vou lá pra minha hidro Vai passar a hidro? É Não quer ficar um pouco aqui na minha? Não Ai, não A sua é banheira A minha é hidro Ah, mas a minha também faz borbulha Faz os negócios Só que é frio É frio? Então Cadê o suplente? O coordenador aqui da casa? Até agora não existe água quente aqui Só no banheiro como? No frio Não? É um USB assim Preto E ele na ponta também é USB Esse é meu Esse é o cabo da Amazon aqui, ó O Paulinho roubou, hein? Você achou o tripé? O tripé tá lá E o cabo, não? Não, tá lá onde o cabo? Sabe qual cabo que eu tô falando? Aquele de esfriar o notebook USB? USB USB Ele é USB nas duas pontas Você viu esse cabo aqui? Ai, ai, ai Olha o cara dele Deixa eu averiguar Vamos aí Mas eu acho que não vou ter não Não Você esqueceu aqui em casa? Não vai ter não, Dudu Esqueci aqui Foi no dia do campeonato Esse USB USB não vai ter não Ok Não vai não? Pô, Dudu Roubar coisas únicas aí Aí você não pode Porque só eu e você Vai poder usar isso aí Você sabe Obrigado, tchau Nada, tchau Não passou-se muito tempo Mas muito tempo mesmo O bagulho tá esquentando lá Tá funcionando E não tá vazando O Gui tá até fazendo pastel, véi Nem sabia que ele tinha essas prendas Tá ligado, né, Dudu? Fala por quê? Fala por quê, né Fala a verdade Fijoleta, véi Era um cara completo Nessa hora? Nessa hora, parça Agora você fica no toque da fritada, hein Pô, você colocou um fósforo no óleo? Pois é, Dudu Que, Edu? É desenvolvido, cara É, é pra foda Como assim? Colocou um fósforo? Agora que acende Um fósforo acende ali dentro? Acende Cadê? Coloca outro Colocou alguma coisa antes da hora Aí, tipo, ou fica gorduroso Essas coisas, entendeu? Ou quem, mano? Você sabe quando a gordura tá boa? Entendi Coloca o fósforo Vamos ver, vamos ver O quanto vai acender na hora? Vai demorar nem um minuto Não é possível Tô até com medo Algo explode na minha cara, imagina Pá! Você é louco Pô, eu vou assustar, é difícil, véi É muito difícil pra assustar Pô, gente, ele tá com pouca porra lá na pontinha dele Eita! Assustou mesmo, véi E pulou Falei? Desgraça Só difícil Eu nem pulei, véi Ó, pastelzão aqui, o Gui tá fazendo Daquele jeito, ó Vamos ver se vai ficar bom Diz ele que vai fazer um doce Mas o que eu quero mesmo ver É a bendita aqui E ó, tá funcionando, gente Não tá vazando Sequinho o chão E ó que legal 32 graus já tá aqui, ó O bagulho deve estar tinindo Ô, Nino, coloca a mão aqui pra ver Já tá... Não é que tá a temperatura? Coloca a mão, tá 32 aí, tá marcando Não, tem que colocar lá dentro Mentira, ela puxa aqui? Tem que puxar uns três Esse e a próxima, a próxima Acho que dois já abrem, Dom Acho que não Tá pra puxar aqui Não tá gelada Mas não tá quente também não É porque o pop é o 37 Tá meio ambiente Vai precisar de mais uns graus Mas pra baixo tá mais quente Não, mas tá... Tá chegando, tá fechando Tá chegando Até pra ficar bom Tá gostosinho Vai ficar até um quente Não vai conseguir nem entrar aqui dentro Temperatura que tá, eu acho que já tá... Ah, pra mim, né Eu não gosto de algo muito quente Mas tá da hora Pô, geral fazendo pastel Portuga no chipão aqui, mano Que desonra, Portuga Pra não comer pastel junto Ué? Ele foi... Tudo bem? Combinado, tá, a mão dele Tá tudo amarela Tá bonito, pelo menos tá bonito Tá bonito, né? Eu tô de cara E é o nosso beissola, o pasteleiro O Luquinha Quantos tem mesmo, Luquinha? Eu? Vinte e seis Vinte e sete Vinte e sete já Vai passar a levar Luquinha tem vinte e seis anos É muito mais novo que eu Ele tá com todos os sintomas de velho Eu trouxe uma panela nova Ele ficou feliz Ele abraçou a panela Pô, mas também Eu tô precisando de uma panela boa Mano, é uma panela É bom, cara Você não tem noção O que é você ter uma panela boa Pra você fazer comida, velho É outra... Tá vendo, tá, velho? Ele é um cara casado Quando você casa Você tem essas beiras Ah, mas eu concordo com ele É bom, porque... A panelinha boa Ah, mas agora namorar Uma panela nova? Pô, da hora, velho Mas chorou, mano O olho dele encheu Nossa senhora Pensei que era meu Presidente, que é o secreto O dia que eu for comprar as panelas Eu quero ir na loja nervosa Comprar as panelas pra bonas Assim, que são os caras nervosas Pô, eu sei uma loja boa, velho Boa, boa, boa Pode ter que ir lá, então É que falar que nem minha mãe Não, na cabine da minha mãe Panela boa é aquela Que é dessa grossura, assim, ó Que os caras vendem na boa Sério? Eu não entendo nada, velho Pô, pior que pra fritura Eu uso aquelas grossas de olhinho Pra mim é só panela Daí pra falar que é olhinho fundido Meio, sei lá Pra fritura eu uso essa aí Mas pra cozinhar ela usa o teclão Melhor Ih, Nilo, você tá falando muito aí, hein Mas que esse isso também já tem feed Já foi casado É, o Nilo Exatamente por isso Tá vendo? Mas é, o Gui, esse país Que vai cair o cabelo, ó Casou Deve ser mesmo, hein, Nilo Casou Mas acho que tem uns 50% aí Que ele falou 50% do Danilo Que zoou com ele 350% casado Não, eu acho que é uns 80% casado 20% Danilo, eu acho Casado, prefeito, então? Mas vai ter outra chance, Nilo Vai ter outra chance, relaxa Vai casar de novo Não, não acho que tem Tô bem Ó, o cara que comece aqui Vai ser tudo bem, cara Caramba Ficou bom Foi a medida certa Foi a minha combinação com a do Gui O Gui fez bagulho Já falei como tinha que cortar O que o Luquinha fez ontem Não ficou tão bom Porque não pode colocar muito presunto Em pastel que é de pizza O presunto vira água Nossa, tomate, tá louco? Tomate só depois No vinagrete Você falou pizza? Não, é toda pizza Com a tomate, não Bom, gente Tá chovendo de novo A cidade tá assim agora Vai só chover, velho Cidade, tipo, café, tá ligado? Que tem pontação e tal O tempo é propício pra chover Mas o bagulho tá funcionando Já, o Portuco já quer entrar Lógico, tá chovendo Tá chovendo, calorzinho aqui Frio aí fora Rapaz Frio ali fora? Frio aqui fora Você tá doido? Isso é frio? Mano, tá muito quente? Tá forte Isso aqui tá bom pra caramba Na verdade, eu vou deixar encostar daqui, ó Mano, sempre tem um varal aqui Eu não entendi ainda O porquê desse varal Tem a área de serviço lá atrás O cara deixa o varal aqui Ai, que delícia Tá funcionando pra não funcionar? Ai, tá bonitinho Mas não tá muito, muito, não? Não, tá padrão é filioso Caramba, tá no máximo Volta o seu bisseirinho Cadê aí? Edu, esquece de mim hoje Que eles estão me sentindo em casa O cara falou que como é 120 Vai funcionar duas coisas Ou a bolha Oi, tá testando vapor, Edu Quê? Tá testando vaporzinho aqui Isso, tá com problema aqui o negócio Ai, porque eu acho que desligou Por isso que tá no nível certo Eu deixei pra chegar no 40 Ah, então Tá 38, ó Tá maravilhoso, hein? Onde solta o jato? Poxa, aqui não tá funcionando? Não sei, deixa eu ver Não tá, não Ah, meu Deus Outro defeito? Outro defeito Será que tá imputido? É, não tá funcionando aqui, não Tem outro modo Bolinho agora Olha lá Pera aí Ah, acho que sempre fica um sem funcionar Olha lá Aqui, esse canto aqui não funcionou Ah, que triste E esse daqui também É, esse daqui tá funcionando Nossa, Edu, deixa assim aqui É bolho ou jato? Qual que é melhor? Vai, vai, coloca o jato, meu Deixa eu experimentar Deixa eu experimentar o jato Coloca o jato pra nós aí É o jato? Vai ser massageando minhas costas Bom, gente Pelo menos que tá funcionando agora Eu não sei Parece que foi só um bagulho Que foi fora do ar Pelo menos isso Agora a gente vai ter uma hidromassagem aqui Eu vou poder assistir uma TVzinha fora Não tá chovendo, velho Final de semana Não tem nada pra fazer em Londrina Nada É isso então, gente Vejo vocês no próximo vídeo Vou ter que colocar uma cora ali Porque o moleque acabou de entrar Fui Tchau Tchau